Olá meus amigos do 1911, vou colocar um vídeo aqui bem curtinho, esse vídeo não é meu, é do americano que veio no Brasil, décadas atrás, na época da TIS Brasil, estava arrebentando no Brasil, bombando nos cursos, e ele explica sobre a posição sul, porque que eles criaram a posição sul, essa publicação vai fazer parte de um artigo que eu estou escrevendo lá no nosso blog, blog 1911, sobre high position versus low position, o nome da publicação vai ser cano alto versus, cano para cima versus cano para baixo, não se esqueça meu amigo de seguir o nosso canal aqui no YouTube, beleza? Vamos lá para o vídeo! O que é a história da TIS Brasil? A história da TIS Brasil, a posição sul, foi desenvolvedida por mim e Alan Brosnan, em 1997, porque naquela época, nós não só trabalhamos, mas trabalhamos com South american policiais, e nós nos sentimos muito endangering, por um dos muzzle control, nós nos sentimos que a chance de ser fechado por esses homens atrás, era apenas tão alto como se fechado por alguém em frente de nós, então nós desenvolvemos algo melhor do que a low ready position que todos os usam até o tempo. Quando eles dizem necessidade da mother invention, posicion sul é um exemplo perfecto. Nós não queríamos desenvolver isso, nós tínhamos para a nossa própria segurança.